Pessoal, temos aqui a história do começo do envolvimento de Colette e Edgar. Vamos lá. Edgar, eu e a Bibi estávamos conversando normalmente durante a minha folga para o almoço. Colette havia faltado e eu estava meio preocupado, então resolvi mandar uma mensagem pra ela. Minha chapeleira. Ei, Colette, por que você faltou hoje? Tudo bem? Colette, só, só, só acho que tô meio cansada para ir hoje. Edgar, hum... Colette, tu pode vir pra cá hoje? Edgar, já disse que não, mas a minha amiga pode. Colette, beleza então, valeu. Eles param de mandar mensagem. Bibi pergunta, tá falando com quem? Ela se dirige a mim e tenta espiar meu celular. Edgar, Colette, eu estava meio preocupada com ela. Bibi, minha chapeleira? Tu é meio brega, não é? Ei, levanta minha mão para que Bibi não veja minhas conversas com Colette. Bem, não que tenha muita coisa, afinal a gente geralmente conversa pessoalmente. Bibi, o que foi, Ed? Tem algo que eu não possa ver nas suas conversas com a Colette? Ao terminar dessa frase, senti meu rosto queimar e eu vi a Bibi morrer de rir. Eu disse, ah não, sou idiota, tua mente é muito poluída, pelo amor de Deus. Bibi, hum, sei. Coloca minha mão na cara de Bibi e afasto. Bibi diz, ah, você deveria ter visto sua cara, mas enfim. Ela para a risada por um tempo e dá um sorriso paciente. Nem parece a mesma garota arrogante e pervertida. Bibi, você realmente gosta da Colette, né? Ela me pega de surpresa com essa pergunta. Sinto meu rosto queimar novamente, mas dessa vez de forma leve. Edgar diz, bem, sim, eu acho. Quero dizer, como amigo. Afinal, ela é apaixonada mesmo pelo Spike. Bibi, isso eu ainda vou descobrir. Ela ainda sai andando por um lugar com um ar bem confiante. Edgar diz, a casa da Colette é pra lá, tá? Digo estendendo o braço para a direção aposta de onde ela está indo. Bibi diz, obrigada. Colette diz, eu estava fazendo tapioca para mim e Trix, que no momento estava tentando arrumar a bagunça que estava na cozinha. De repente eu ouço, toque, toque. Tem alguém batendo na porta. Trix, pode atender, por favor? Trix diz, claro, se a sua ideia é assustar a pobre alma do lado de fora. Tá bom, tá bom. Eu desligo o fogo, até porque não quero causar um incêndio e vou ver quem é. Olha pelo olho mágico da porta e vejo que não era ninguém menos que Bibi. Colette diz, ela realmente veio. Foi ela que o Edgar disse que viria no lugar dele. Colette pensa, Edgar, burro, em vez de vir, manda essa garota, por que estou me sentindo assim? Eu nunca nem falei com essa garota antes. Talvez seja porque sinto que Edgar me trocou por ela. Mas por quê? Pensei em fingir que não tinha ninguém em casa e fiz silêncio até que, bam, um som alto cai especificamente uma panela caindo no chão da cozinha. Provavelmente era a Trix que derrubou uma panela enquanto arrumava. Não dava para fingir que não estava em casa porque eu voltei na cozinha e joguei uma colher de pau na cabeça da Trix. Eu abro a porta lentamente e dou um leve sorriso para a garota de cabelos pretos. Colette diz, oi, você deve ser a garota que o Edgar me disse. Bibi diz, sim, meu nome é Bibi, você deve ser a Colette, certo? Sim. Bibi. Bibi diz, nossa, o Ed fala tanto de você. Ela entra em casa me surpreendo, não só com o apelido que ela deu para ele. O Edgar fala de mim. Bibi, muito. Colette diz, bem ou mal? Bibi ri baixinho e fala que se ela ganhasse um troféu, cada vez que o Edgar fala de mim, ela já teria terminado o caminho dos troféus. Eu sinto uma onda de felicidade após escutar isso. Eu não posso deixar de escapar um sorriso. De repente, outro som alto de algo caindo no chão é ouvido novamente. Bibi diz, tá tudo bem na cozinha? Colette, é, tá sim, um minutinho, já volto. Corro até a cozinha e lá está Trix, jogada no chão, cheia de panelas na cabeça. Trix, onde você guarda essas coisas? Colette, por favor, fica quieta. Trix, me ajuda, caramba, eu não sei onde coloca essas panelas. Eu ajudo o Trix a levantar e guardo as panelas. Trix diz, eu fui feita para aterrorizar e até acabar com as pessoas, até mesmo de convencer a de fazer algumas coisas erradas. Não ser sua empregada. Eu pego as tapiocas já prontas e levo para a sala. Trix diz, ei, tá levando pra onde minhas tapiocas? Colette fala, pra sala, vou ver se a Bibi está com fome. Trix, Bibi, a sua rival? Ela para por alguns segundos e depois sorriu maldosamente. Trix, vai matá-la envenenada? Ui, tô te ensinando bem a ser má, hein? Eu jogo outra colher de pau na cara dela e vou para a sala. Bibi já estava sentada no sofá observando o local. Colette diz, ah, desculpa a demora. Estava preparando um lanche e acabei derrubando umas panelas. Bibi diz, eu também sou assim, quer ajuda para limpar? Colette diz, eu nego, mas ela me deixa surpresa. Ela tem uma pose bem badgill, mas na verdade ela é bem gentil. Passa-se um tempo. Eu e Bibi tínhamos conversado um pouco sobre a vida e sobre o trabalho cansativo do dia a dia. Sim, o Star Park consegue ser tão traumatizante que tem até uma ala psiquiátrica. Bibi diz, sério, e por que você ainda trabalha lá? Colette diz, lá é meu país das maravilhas. Eu sou uma das poucas funcionárias de lá ainda. A maioria desistiu, ou bem, Bibi, ou... Digamos que lá é tão ruim que as pessoas não querem ficar lá mesmo. Bibi, eles te pagam bem, por que você ainda está lá e as pessoas saem de lá? Colette diz, bem, para falar a verdade, nem eu sei. Acho que é mais por causa de ficar do lado do Ed e do Spike. Bibi, Spike, hum, sei. Ela sorri ironicamente e come uma tapioca. Passa-se um tempo. Bibi já havia ido embora e eu estava mais calma. Ela realmente não gostava de Edgar, tipo algo a mais. Não sei por que isso, mas isso me alivia. Eu entro na cozinha e logo sou atacada por Trix. Trix, sou a condenada, vocês comeram tudo e não deixaram nenhuma para mim. Eu digo, ah, calma, calma, eu faço mais. Trix, e tu nem pintou o seu cabelo, sua lesada. Pessoal, se estiver gostando dessa história e de muitas outras postadas aqui no canal, eu peço que você deixe o seu like aí, o comentário e a sua inscrição. Obrigado. Obrigado pela inscrição, hein? E que Deus abençoe vocês. Obrigado. 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 Obrigado.